O que é isso? Da puta! Meu Deus! Oh! O que é isso? 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 Não! O que é isso? Não posso morir aqui. O que é isso? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é que pode abrir um atajo? Não é pô, aqueles dois, não é? e ai que faca essa.. e ai que agona essa coisa? vamos ver que é isso que é isso o cara que é? o cara que é isso que é isso o cara o cara que é isso Obrigado. 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 Hemorragia toda. Obrigado. 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 Aren't you precocious? We rarely receive visitors to the Molina without invitation? Fascinating.. And, not unlike another guests we had long ago. So.. Tarnished. Have you ever harbord doubts? sobre a perda da graça e os ramblamentos dos dedos. Se você tem, por não se juntar na Manor Volcânio? E lutem conosco? Estes com nós? Segundo a Erdtri? A sua decisão é mais bem-vinda. Agora você pertence à família Volcânio. A sala de desenho está na sala. Se faça confortável. Eu sou Tanith. A proprietária desta casa. Uma honra ter você. Para que ele tenha uma olhada com você. Sua coisa me amostra. Não há nada. Mas eu te lembre. Não há nada. Não há nada. Tem uma olhada lá. O que é isso? 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 Qualquer coisaku? azoutaine Nem asilik sesame as advogas As notas O que estou dizendo, o que é isso? O letra do discurso vai ser compensado.